Novas regiões do país vêm confirmando a presença da variante brasileira do coronavírus, identificada inicialmente em Manaus. A nova cepa preocupa autoridades por se mostrar mais transmissível e acometer pessoas mais jovens. A Fundação Oswaldo Cruz confirmou hoje pela primeira vez a presença da mutação do coronavírus chamada P1 no Rio de Janeiro. A variante é a mesma identificada em Manaus. Ainda não se sabe se a transmissão dessa mutação ocorreu em solo fluminense ou se foi contraída em outro lugar. Os estados do Pará, Roraima e Ceará já haviam mapeado pacientes com a P1. No estado de São Paulo, a nova cepa também foi identificada. Na cidade de Araraquara, 12 casos foram registrados. O município chegou a decretar o fechamento de bares, restaurantes e comércio por duas semanas. Outros 13 casos foram confirmados no estado, nove deles na capital paulista. Dos 25 casos totais, 16 são considerados autóctones, ou seja, os pacientes contraíram a doença sem ter viajado ou tido contato com quem viajou para a região norte do país. Em Minas, a Fundação Ezequiel Dias confirmou a nova variante em seis pacientes do Amazonas, que se trataram em Uberaba. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, não é possível afirmar que ela esteja em circulação no estado. Devido ao colapso na rede de saúde, 18 pacientes foram transferidos do Amazonas no dia 24 de janeiro para tratar a covid-19 no Hospital Regional de Uberaba. Os dois últimos pacientes receberam alta no dia 10 de fevereiro. Ao todo, dez se curaram e outros oito morreram. No município de Monte Carmelo, o crescimento do número de casos e a evolução da doença em pacientes jovens fizeram com que o prefeito solicitasse testes para verificação da presença da nova cepa. Atualmente, a cidade está com 100% dos leitos de UTI ocupados. Hoje, nós não temos condição de atender nenhum paciente mais, que o nosso limite está estourado. Até porque todas as cidades aqui na nossa região também estão em colapso no sistema público de saúde. A gente tinha aqui, em média, cinco, seis confirmados por dia. Quando muito, tinha dez confirmados. Na semana passada, aquele dia que nós tivemos 95 casos confirmados um dia. Muitas pessoas da cidade, jovens, estão sendo acometidos por essa doença, estão se agravando muito rápido. Inclusive, Coromandel, já está fazendo um estudo lá, encaminhou material, nós aqui encaminhamos também, para a gente pedir a Fundação Ezequiel Dias, a Secretaria de Estado, para identificar, provavelmente, isso aqui é os médicos que estão falando, que deve ser uma variante diferente desse vírus aí, porque está cometendo muitos jovens, muitos jovens vindo a óbito também.